É o lip play na voz Tudo parecia mas não era um sonho, tudo era real Quando eu toco os teus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Alô, carros, dá sucesso Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Tudo parecia mas não era um sonho, tudo era real Quando eu toco os teus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Vem, a minha linda cinderela Vem, a minha linda cinderela